O Vichama Agni é aquele Agni que é ao mesmo tempo parecendo Tixna e ao mesmo tempo parecendo Manga, dependendo do dia, dependendo da ocasião. A noção que a gente tem de Vichama Agni como Agni errático e fraco, não necessariamente é todos os tipos de Vichama Agni. Existem Vichama Agni que também são hiper altos ou hiper baixos e essa oscilação do padrão é que é o fundamental para caracterizar o Vichama. Não importa como o padrão está oscilando, se ele está oscilando de uma maneira imprevisível, ok? Você poderia traduzir para português como Vichama Agni como imprevisível. Você nunca sabe como ele vai aparecer na tua frente. Ele pode às vezes um dia aparecer torto, um dia ele pode aparecer gigantesco, outro dia ele pode aparecer Alice pequenininha. O Vichama Agni é o Alice tomando cogumelo para aquecer e diminuir, assim, a princípio, ok? Ele não é algo que você sabe muito bem como ele vai estar no próximo segundo. E... Vai tender a haver uma tendência à formação de gases do tipo metralhadora, tá, 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 tá... E... Vai tender a ter um cocô mais para o ressecado ou mais para a constipação, mas com certeza não molenga. E... Isso provavelmente vai implicar em perturbações de vata no geral na vida da pessoa. Falta de memória, esquecimento, falta de clareza mental, insegurança, perturbações mentais associadas à quadra de vatice. Ponto. O Vichama Agni vai tender a ter uma fome muito intensa, meio que sempre, e de vez em quando não ter uma fome muito intensa, só ter uma fome muito grande, ok? Mas ele nunca vai ter uma não fome, como no Vichama Agni tem, certo? Então, o Vichama Agni também não significa que toda refeição a pessoa está desesperada de fome, mas é muito comum. Na semana, cinco vezes ele tem uma fome exagerada, ok? O que eu aprendi com o Vichama Agni é que o Vichama Agni também tende, ele falava que faz, mas eu vou pelo menos botar como tende. Tende a ter muita queimação associado à ideia de, ao comer, ter algum grau de queimação, depois de comer ter algum grau de queimação, antes de... A palavra queimação vai estar muito associada ao Vichama Agni, porque a quantidade de ácido clorídrico que está ali, a quantidade de fogo que está sendo despejado no sistema, faz com que a pessoa reclame consistentemente de queimação no trato digestivo. Então, da mesma forma como o Vichama Agni vai tende a estar correlato com o E de gases, o TICS na Agni vai estar correlato com o E de queimação. Você tem muita queimação? Ah, bem de vez em quando. Cara, é muito difícil você ter um TICS na Agni, que o cara fala assim, ah, é de vez em quando que eu tenho queimação e nem... Mas quando uma pessoa tem TICS na Agni mesmo, assim, carioca, ele, no geral, vai falar, nossa, eu tenho muita queimação, me arranja alguma coisa para eu passar essa queimação que eu não aguento mais ela, ok? E as fezes vão estar com uma tendência a estarem mais amolecidas, com certeza não secas ou, digamos assim, cabritinho nem nada. E as situações psicológicas vão tender à irritação, à impaciência, etc. e tal, certo? Mas existe uma ordem. Primeiro a gente falou do quê? Do padrão de fome. Depois a gente falou do quê? Do padrão de perturbação digestivo. Depois a gente falou de quê? Do cocô. E depois a gente falou de quê? Do estado psicológico. Então essas coisas, de alguma forma, elas têm prioridade em relação à seguinte, certo? Aí o manda-agni vai ser uma característica onde vai ter uma fome pouco intensa sempre. A pessoa fala, nunca tenho fome, nunca tenho fome, nunca tenho fome de verdade ou qualquer coisa assim. Ela vai ter uma sensação de empachamento crônica. Ela sempre se sente pesada e tal. E a parte das fezes, ela pode ou não reclamar com uma questão ali de dizer que ela sente uma evacuação incompleta. Na verdade, você vai ter que tirar isso de dentro do cafinho, porque no geral ele não vai confessar assim por si só. Então, você vai ter que dar uma espremida nele. E estados psicológicos associados à cafice. Ok? Então, é possível uma pessoa ter uma perturbação de vixama-agni e também apresentar alguns distúrbios de pita? É. É possível uma pessoa ter um tix-nagni e ter alguns graus de perturbação de vata? É. Mas, predominantemente, que foi a pergunta que a gente colocou, predominantemente, os sinais estão dirigindo para qual lugar? Para vata ou para pita? Você olha a língua da pessoa, você olha o rosto da pessoa, você olha a forma como ela se comporta. Por exemplo, uma pessoa com perturbação de vata, o olho dela vai ficar muito inquieto, a cabeça vai ficar muito inquieta, ela vai ficar falando contigo, se mexendo, etc. E durante a sessão ela muda um monte de tempo de posição. E toda hora que ela está falando, o corpo parece que tem uma minhoca ali dentro coçando e tal. Ela não fica quieta e ela fica falando. E o corpo mexe, e aí mexe o cabelo para um lado, mexe para o outro. A pessoa com perturbação de pita, muitas vezes, ela vai ficar com uma postura um pouco mais para frente, mais combativa e tal. Às vezes, botando a mão em cima da mesa, tipo, meio que partindo para cima e tal. Ou, tipo, coçando assim, sabe, desconfiando, dando sinais de impaciência, olhando para o relógio. Mas não olhando para o relógio vata, ai meu, eu esqueci do meu compromisso, etc. Não, é tipo, eu tenho mais dois minutos aqui, o que você vai falar antes de eu ir embora? Ok? Então, quando a gente está avaliando, além da gente avaliar o acne da pessoa, como está o costa dele, né, que é o que a gente está conversando, a gente também vai considerar, quando eu ir para o tratamento, considerar qual é a idade da pessoa, qual é o lugar que ela mora, qual é a estação que ela está, qual é o sexo dela, né, o gênero dela. Isso tudo vai fazer parte do... como está o estado emocional dela. Por exemplo, a gente estando no outono, se o, digamos assim, o placar está 5x5, vata e pita, você olha os dois e você fala, cara, está muito um perto do outro. Ok? Você chama o bandeirinha, e aí, bandeirinha, foi pênalti ou não? Ele fala, é outono? Aí o juiz fala, então é vata que a gente vai cuidar. Ok? Então, na parte do tratamento, eu gostaria de ressaltar isso, você nunca, jamais, em hipótese alguma, faz um tratamento sem me lembrar de duas coisas, deixa e cala, que é, onde que essa pessoa está vivendo? Qual é o contexto que essa pessoa está vivendo? Deixa, a gente poderia dizer, o contexto assim, não só climático, mas, por exemplo, a gente está no contexto do Covid, o fato dela não estar podendo fazer atividade física, faz parte dessa vida do Vihara dela, faz parte da conduta diária dela. Então, isso tem que ser levado em consideração. Se essa pessoa está dando muito problema de vata, porque ela não está podendo sair de casa, não adianta você ficar só vendo a alimentação dela e passando coisa mais com óleo e oleação. Ela está querendo abrir a janela e... Ah! Sai, eu quero sair daqui! Etc. Entende? Então, no cala, a gente vai considerar também muito como que aquela estação está no ano da pessoa. Por exemplo, se em 23 de maio, no geral, naquele lugar que a pessoa vive, em São Paulo, aquilo tende a ser outono e nesse ano, aquilo não está outono, está inverno ou está verão, que seja, aquilo também tem impacto muito grande sobre o biorritmo anual do corpo. Ok? Então, quando a gente está fazendo o processo de Tiquitza, a gente está avaliando muitos fatores, dez fatores, inclusive a tal da Prakrit. Certo? Se essa perturbação de Vata, supõe que a gente deu ali uma nota 7 de Vata, 3 de Pita, ou 6, 4, o que vocês preferirem. Se essa perturbação com a pessoa morando ali, naquela estação, etc, etc, e tal, se a Prakrit da pessoa é mais Pita, você vai poder, digamos assim, esquentar a pessoa menos, porque você vai passar a olhação para ela e ela vai falar, puta, morri de calor e tal, cara, não deu certo. Aí o que você vai ter que ver? Você vai ter que olhar as bônus do Vata e vai falar, onde é que o Vata e o Pita tendem a se beneficiar de uma característica em comum? De repente se tira, que é a característica de estar mais estático, etc. Pode ser que, aquietando a agitação mental da pessoa, a insegurança pelo fato do que está acontecendo profissionalmente, etc, e tal, muito daquela perturbação de Vata saia dali porque você olhou no microscópio das gunas do Vata e falou, olha, se o Vata é tente para o frio e o Pita é quente, e você está tentando resolver essa briga dos dois numa guna onde eles não se afinam, você não chegou ao meio termo. Ok? Então sempre no Ayurveda quando você tem claramente um fator que é Vata na estação, Vata na prakriti, Vata no dato, Vata... Tem um monte de similaridades que faz com que aquele quadro seja Vatinha, 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 Vatinha. Ok? Que nem o Kiko fazendo o B. Eita! Vatinha, 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 Vatinha! Você fazer o tratamento de uma forma anti-Vata vai ser muito fácil porque a chance de você espirrar na cara do Pita ou do Kafa está abaixo. Ok? Agora quando você está em uma situação onde você tem uma predominância do X, certo? Mas também tem ali no banco do carona Y, não adianta você só conversar com o motorista para onde você está indo. Se o Y não concordar, ele pode puxar o freio de mão e o cara vai dar um cavalo de pau. Ou seja, por mais que tenha um no volante, o fato de você desconsiderar o outro no banco do carona não faz daquilo um processo de tratamento aéu-vérico. Porque na perspectiva da Ayurveda, tratamento é dois pontos. Aquilo que corrige o Vata, Pita e Kafa perturbado sem perturbar um Vata, Pita e Kafa alheio. Ok? Então, dentro dessa perspectiva, você sempre tem que olhar o quadro como um todo e falar eu estou vendo mais preponderância do X aqui e eu estou vendo um Y sensível. Como com as gunas do X eu vou contrastar ela com as gunas do Y e procurar lugares de consonância onde eu posso tipo, se o Vata e o Pita são leves em algum grau elas são consonantes eu posso buscar um guru, um pesado para ver se eu acerto os dois numa caja dada só. Onde é que eles são dissonantes? Ah, o Pita é quente o Vata é frio. Claramente. Então, se eu pegar esse dissonante e tentar fazer tipo, a pessoa ficar tomando banho de banheiro para melhorar a dor na bacia dela talvez o Pita dela saia dali com um machado em cima de você. Ok? Muito bem. Então, nesse sentido quando a gente está fazendo o processo de tratamento a gente está pisando em ovos. Se você for um pouco demais para aquele lado de lá você arrebenta alguém que não era para ser arrebentado e o processo de tratamento já vira o processo de uma nova perturbação. E essa é a grande diferença do Ayurveda. O Ayurveda só aceita um tratamento digno de ser chamado de tratamento quando ele faz o que ele tem que fazer sem perturbar o outro. Câmbio. Vamos lá. Vamos às perguntas. Abertura 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 Abertura